O que é que eu vou fazer Se meus próprios pés só sabem teu caminho Não vou mais fingir quando te encontrar Não dá pra esquecer tudo o que passou Porque teu corpo no meu virou tatuagem Já não sai de mim, do que é só saudade Me diz o que fazer pra você voltar Tô carente de você, faz amor comigo Deixa eu me render a esse seu amor bandido Tô carente de você, faz amor comigo Deixa eu me render a esse seu amor bandido Já tentei achar uma solução Pra me livrar desse amor Mas sei que não tem jeito Tinha o meu coração, não tem outra saída Se eu negar você, eu nego a minha vida Não dá pra esquecer tudo o que passou Porque teu corpo no meu virou tatuagem Já não sai de mim, do que é só saudade Me diz o que fazer pra você voltar Tô carente de você, faz amor comigo Deixa eu me render a esse seu amor bandido Tô carente de você, faz amor comigo Deixa eu me render a esse seu amor bandido É isso aí, gente Obrigada Obrigada